Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Pinceladas Cult e vamos ver então o que nós temos na nossa agenda cultural. Temos então novidade no mundo dos museus. No dia 5 de dezembro foi aberto ao público o Museu Judaico de São Paulo. Localizado no antigo prédio de uma das sinagogas mais antigas da cidade, o local conta com 4 andares expositivos, biblioteca, café, loja, tudo para os visitantes terem uma ligação com a história e a cultura judaica. E o legal é que o valor para entrar fica a seu critério, sendo 20 reais aí uma contribuição sugerida. Já os sábados a entrada é gratuita devido ao Shabbat, que é um dia sagrado de descanso para os judeus. Já de 17 a 20 de fevereiro o Teatro Bradesco apresentará a 9ª Sinfonia de Beethoven, com a Orquestra Acadêmica de São Paulo e o Coral da Cidade de São Paulo, abrindo então a temporada Uniópera 2022. A apresentação contará com orquestra, coro e solistas. E os ingressos já estão sendo vendidos, então por isso que eu já estou divulgando aqui para vocês, para você poder adquirir o seu. E o Teatro Virada Lata em São Paulo realizará, de 27 de janeiro a 20 de fevereiro, a Mostra de Teatro Musical Autoral Arte é Progresso. Para este evento você terá a possibilidade de ver 4 espetáculos premiados de Vitor Rocha. As apresentações serão de quinta a domingo, então cada dia da semana será um espetáculo diferente e essas apresentações acontecem sempre às 20h30. Já o Sesc Jundiaí está com uma programação variada para este final de semana. Na sexta, dia 17, terá a apresentação O Circo Bélico. Já no sábado, haverá música caipira com o grupo Conversa Ribeira, que já representou o Brasil em festivais no México e em Portugal. E no domingo, haverá a apresentação da banda Griswolds, que relê temas de filmes com doses de rock e outros gêneros como o punk rock. E o show é para crianças e adultos. E os ingressos já estão disponíveis no site do Sesc Jundiaí. Nas exposições, nós temos a usina Luiz Maluf, na Barra Funda, em São Paulo, com a exposição Stop, do artista Crânio. São mais de 60 trabalhos inéditos do artista, apresentando sua produção dos últimos dois anos. Sua criação, feita durante a pandemia, possui temáticas de cunho social, como política, raça, relações de consumo, questões ambientais e de classe. E a entrada é gratuita e não é necessário fazer reserva. E a partir do dia 15 de dezembro, a Pinacoteca de Itanhaém está com a amostra Nós da Etiópia, recortes de uma viagem. Junto do Museu de Arte Sacra de São Paulo e pelo intermédio do Sistema Estadual de Museus, Essa exposição na Pinacoteca é composta por fotografias de Daniel Taveira, que viajou à Etiópia e mostra a diversidade humana. E é importante ressaltar que a Etiópia é uma das regiões mais antigas, sendo que o Homo sapiens teria sido originário dessa região. E os restos mortais mais antigos de um ancestral humano, estimado em cerca de 5 milhões de anos, também foi encontrado nessa região. Então, por ser um local tão antigo, não é à toa que há uma grande diversidade por lá E que o fotógrafo teve a possibilidade de registrar essa diversidade em abundância de cores e formas. O Teatro Politeama em Jundiaí está com uma programação de dança para este final de semana. O projeto Vitrine da Dança acontece neste mês de dezembro, celebrando os 110 anos do teatro e os 365 anos da cidade de Jundiaí. Então, de 17 de dezembro a 19 de dezembro, acontecerá as três últimas apresentações dos grupos de dança da cidade e os ingressos já estão disponíveis. O Museu da Inclusão fará um webinário sobre os 40 anos do Ano Internacional da Pessoa com Deficiência, que será transmitido no YouTube do museu no dia 17 de dezembro. Participarão desse webinário Gilda Bregan, historiador da deficiência e pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa Científica na França, e Isabel Maior, que dentre tantas qualificações, é mestre em Medicina Física e Reabilitação pela UFRJ, e já foi secretária nacional de promoção dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Então fica essa dica de webinário, que faz parte e encerra a segunda temporada da série Diálogos e Reconexões do Museu. O Sesc São Paulo está realizando a 22ª edição da Retrospectiva do Cinema Brasileiro, reunindo as mais relevantes produções nacionais que entraram para o circuito do cinema comercial em 2021. São mais de 45 filmes, entre curtas, médias e longas metragens, e a programação é presencial e virtual, e as transmissões são gratuitas. E com a chegada das festas de final de ano, eu não poderia deixar de destacar aí alguns eventos típicos dessa época do ano, e nós teremos então o tradicional natal no Parque do Ibirapuera em São Paulo, que está acontecendo de 4 de dezembro a 6 de janeiro, e está com diversas atrações, e uma delas é a Festa na Natureza, que é um show de águas, projeções, laser, que enaltecem a fauna e a flora do parque. E esse espetáculo acontece diariamente em 3 horários, e a entrada é gratuita. E além dele, haverá também o circuito com árvores natalinas ao redor do lago, e mensagens de esperança e positividade em diversos pontos do parque. Já o Parque Vila Lobos em São Paulo recebe a Vila de Natal para marcar aí o mês natalino. O local contará com diversas opções, como a Casa do Papai Noel, a Maior Árvore de Luz de São Paulo, a Aldeia Gastronômica, Parque de Diversões, Pista de Patinação, Ações Solidárias e Feira Natalina. E os ingressos para vários dias já se esgotaram, mas ainda há ingressos à venda, então confira aqui na descrição as informações, tem o link para o site da Vila também, que ainda dá tempo de você poder curtir esse evento. Bom pessoal, espero então que tenham gostado dessa programação. Não deixem de colocar aqui nos comentários o que vocês acharam dessas dicas. É muito importante esse feedback, a gente começou esse projeto do Pinceladas esse ano, então é legal ter esse retorno para saber o que a gente pode adequar. Não deixem de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixar aquele joinha no vídeo que ajuda bastante, e também tem o Instagram do Agenda com várias dicas lá que vale muito a pena você acompanhar. Aproveito que vai chegar o Natal, já desejo a todos um ótimo Natal, que vocês possam passar com suas famílias, claro que com segurança, nós precisamos muito disso hoje em dia, mas que seja uma festa de muita harmonia e muita alegria para todos. Então, energias muito boas para todos, e nos vemos no próximo Pinceladas Cult. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto